Depois de eu deitar minha sogra na porrada, eu me mudei pra outro país Mas a palavra espalhou que eu matei a imperatriz, demônio Então o padre Antônio veio me pedir serviço pra acabar com o monstro Chegando na fazenda do Alabaaba, me levaram pro quarto da tal criança O sol tava vermelho como o Kiko Bobanza, fazem passando a porta com a perna, bamba O filhote do cabeça já caiu no riso, com a vossa tá fugindo, aparecia um bicho começou a vomitar E a cabeça deu um tímido, o padre nem falou foi nada, eu já dei um tiro, bicho Munição de prata, tem cordão de alho, sete pele é bala, vai pra casa do caralho O exorcismo é muito fácil, queima o corpo, a tanta morta Que se foda que é parente, os outros dentes tá com fora Munição de prata, tem cordão de alho, sete pele é bala, vai pra casa do caralho O exorcismo é muito fácil, queima o corpo, a tanta morta Que se foda que é parente, os outros dentes tá com fora Exorcismo, uma casa inteira na bala Taca aquapenta, direto na cara Depois da minha sogra, nada mais me escapa Me tornei o anti-herói favorito do papa Não se fala de baus na night, não tem demônio que conta pra anais Já tô com um terço no guarda-paz, nós estamos acima, demônio é pra baixo Não tem a fé, não tem iluminado, tem que tirar a testa e festa pra nós Não vai fazendo sua voz, se não se cria pra cima de nós Demônia vadia, sujou de novo o tapete Levou tiro na boquinha, começou a vomitar verde Projeto de tatuania, tá girando igual Beyblade E pego um pedaço de pau e desço logo o cacete É meio triste, meus tempos na rádio É que tem alguma novidade Faz uso não sabe, assusta, faz pela metade Outro dia um deles tentou até virar um gato Os peitinho foi de barra Munição de prata, tem cordão de alho Sete pele é bala, vai pra casa do caralho Exorcismo é muito fácil, queima o corpo, a tanta morta Aqui, se foda, quer parede, os bicho os dentes tá com fora Munição de prata, tem cordão de alho Sete pele é bala, vai pra casa do caralho Exorcismo é muito fácil, queima o corpo, a tanta morta Aqui, se foda, quer parede, os bicho os dentes tá com fora Projeto de prata, tem cordão de alho Sete pele é bala, vai pra casa do caralho Exorcismo é muito fácil, queima o corpo, a tanta morta Em fera, queser, não sou foda e nem alguém Eu sou filha para mim, tipo, sabe morrer e inimigo Eu já sei para mim, aí eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu conhecido